Na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se a dor em tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o céu uma parte Seria o acaso e não o sorte Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Silencia e faz parar As flores que me manda são o fato Do nosso cuidado e entrega Meus beijos sem os céus não daria Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os céus uma parte Seria um acaso e não um sorte Neste mundo de tantos anos Entre tantos outros